Olá, saudações carinhosas aqui, aqui do programa Respostas, mais uma vez estamos de volta aqui pela TV Imaculada, essa TV que evangeliza, essa TV que informa, essa TV que nos traz esperança. Fazemos parte da Rede Imaculada de comunicação aqui de Campo Grande, estamos falando de Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Falo isso porque nós já tem um tempinho, já que nós estamos falando para todo o Brasil, exatamente pelo sinal da parabólica, da parabólica 321, canal 321. Então quero começar hoje do Brasilzão, saudando todos os que desta nação, desse país, espalhados por todo esse país. Está aqui na sintonia da TV Imaculada, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui em Campo Grande também, nosso carinhoso abraço, saudação, aqueles que estão nos assistindo pela TV Imaculada. Aqui nós temos o canal em Campo Grande, na TV aberta, 15.1, e também no 21 e 521 da NET, sempre em Campo Grande. Mas você pode também acessar o site da TV Imaculada, www.miliciadaimaculada.org.br E também ali vai ter o lugar de você clicar para você assistir a programação da TV. E olha só, não falta nem mesmo um aplicativo. Sim, nós temos o aplicativo da Milícia da Imaculada, que você vai poder estar nos assistindo. Muito bem, de volta ao programa Respostas, com muita alegria no coração. Esperamos que esse programa possa também, isso é importante para você, possa trazer aí pelo menos algumas luzes nas buscas que você está fazendo na sua vida. Porque é aquilo, nossa vida vai acontecendo e a gente vai buscando. Somos seres em busca, buscando respostas. Isso que é o caminho do ser humano nessa grande aventura que nós chamamos de vida. E nós estamos já começando esse programa, lembrando que no primeiro bloco do programa Respostas, nós temos um momento de reflexão a partir de um tema da atualidade, sempre a partir de uma interpretação do olhar da Igreja sobre esse mesmo tema. Por isso que a gente procura ser muito fiel a um texto, que para nós é uma bússola, que o Conselho Vaticano II, para nós católicos, de fato é uma bússola desse momento atual, porque o Conselho atualiza a tradição, é a voz da tradição no tempo. No tempo que a Igreja faz e no hoje, que nós chamamos o tempo também da graça, da ação de Deus, aquilo que Deus continua a fazer através da assistência, da assistência que o Espírito presta. O Espírito não dorme, não dormiu ontem, não dorme hoje, exatamente nesse caminho de acompanhamento da Igreja. E nós temos um tema de reflexão, como eu falei, um tema da atualidade, e vocês não vão poder dizer que esse tema não é atual, porque nós vamos mudar de capítulo agora. Nós estávamos falando o quê, gente? Nós estávamos falando sobre a comunidade política e a Igreja. Um tema, até certo modo, um pouco espinhoso. Eu até esperava algumas reações mais acaloradas, mas até que foi muito tranquilo. E a gente refletiu sobre esse tema, que é fundamental para nós, o tema da relação entre a política e a Igreja. E ali sempre ficou muito claro, eu deixo muito claro para as pessoas, que quando eu falo de política, normalmente eu estou falando daquela política com P maiúsculo. Paulo VI definia a política como a ciência do bem comum. E é interessante que, eu fico triste quando eu vejo que na política já partidária, onde as opções e os caminhos de linhas políticas têm que ser tomados, pouca gente preocupada realmente com o bem comum. Eu vejo, sabe, no Congresso, no Executivo, por vezes até no Judiciário, essa preocupação fortemente marcada pelos interesses de parte. Isso compromete a democracia e a vida política de um país. Então a gente precisa... Eu falo assim, a gente fica pedindo para Deus para mandar a vocação de padre, de bispo, de irmã, eu acho que a gente tem que começar a pedir para Deus políticos. pessoas, pessoas políticas no sentido, homens de Estado, homens e mulheres, pelo amor de Deus aqui. Pessoas imbuídas desse princípio do bem comum, da dignidade da pessoa humana, que não coloque a sua sigla partidária em primeiro lugar, mas olhe em primeiro lugar para o bem do país. Sobretudo nessa sociedade tão polarizada que dá nojo, dá nojo essa sociedade que nós estamos vivendo. E tem gente que fica brava até porque um político cumprimentou o outro. Tem gente muito violenta na política. É uma vergonha, é uma grande vergonha para nós que nós estamos vivendo. Inimizade, oposição política virou inimizade nesse momento extremista. É uma vergonha. Eu tenho vergonha desse momento que a gente vive. É triste. Não devia ter feito um comentário tão extensivo, porque o tema de hoje, nós mudamos para o tema de hoje. E qual que é o tema? A promoção é o capítulo quinto da Lumen Gentium. Desculpem, da Gaudium et Spes. Lumen Gentium foi o documento que a gente lê. O primeiro documento que nós lemos aqui no programa Respostas foi a Lumen Gentium. Agora nós passamos para a Gaudium et Spes, capítulo quinto. A promoção da paz e a comunidade internacional. E qual que é o tema específico de hoje? Necessidade e desejos atuais da paz. Por isso que eu falei, o tema é muito atual. Então vamos para a leitura da Gaudium et Spes, número 77, capítulo quinto. Cujo capítulo trata sobre o tema da promoção da paz e a comunidade internacional. E o tema do programa de hoje, necessidade e desejos atuais da paz. Vamos para a leitura. Nestes nossos tempos, em que as dores e angústias derivadas da guerra ou da sua ameaça ainda oprimem tão duramente os homens, a família humana chegou a uma hora decisiva no seu processo de maturação. Progressivamente unificada e por toda parte, mais consciente da própria unidade, não pode levar a cabo a tarefa que lhe incumbe de construir o mundo mais humano para todos os homens. A não ser que todos se orientem com o espírito renovado à verdadeira paz. A mensagem evangélica, tão em harmonia com os mais altos desejos e aspirações do gênero humano, brilha, sim, com novo esplendor nos tempos de hoje. Ao proclamar felizes os construtores da paz, porque serão chamados filhos de Deus. Por isso, o concílio, explicando a verdadeira e nobilíssima natureza da paz, e uma vez condenada à desumanidade da guerra, quer apelar ardentemente para que os cristãos, com a ajuda de Cristo, autor da paz, colaborem com todos os homens no estabelecimento da paz, na justiça e no amor, e na preparação dos instrumentos da mesma paz. A atualidade do tema da paz é porque, infelizmente, a humanidade não encontrou essa paz. O Papa Francisco tem reiterado, às vezes, afirmado que a paz é sempre sinal, evidente, de uma derrota. Nunca a paz pode ser considerada um recurso racional, porque a paz é já a declaração de um falimento. Toda vez que explode uma guerra, venceram os violentos, derrotaram-se, foram derrotadas as pessoas que querem diálogo. Derrota. Toda vez que tem um novo foco de paz, pode saber, a justiça foi sacrificada, o amor foi para as cucuia. Acabou. A guerra é uma falência. É falência do diálogo, é falência da racionalidade, é falência de tudo o que nós consideramos pilares de uma civilização. Então, nós não podemos concordar absolutamente com a guerra. Mas essa guerra, que é travada por vezes no âmbito político, quando eu falava de uma sociedade polarizada, nós precisamos urgentemente de uma comunicação para a paz. Eu não gosto, já falei aqui no programa Respostas, de quem quer viver num clima de cruzadas. Eu não quero fazer cruzadas com o evangélico, não quero fazer cruzadas com espíritas, não quero fazer cruzadas com ateus. Eu quero ouvir todo mundo, sentar com todo mundo, olhar nos olhos e dizer eu quero entender o seu raciocínio, seu ponto de vista, mas quero com humildade, com simplicidade dizer, olha, eu penso diferente. Mas podemos nos unir naquilo que é essencial, que é aquela construção comum de uma fraternidade, e porque nós moramos debaixo do mesmo teto. Nós habitamos uma mesma casa comum. Por isso que a reação ao diálogo ecumênico é a expressão do desejo de vingança no coração. Tem muito católico aí batendo, a identidade, nós vamos perder nossa identidade, mas o ecumenismo faz parte da identidade cristã. faz parte da identidade da nossa fé. Buscar reconstruir os tecidos da união, da unidade entre os cristãos, porque é uma vergonha, os cristãos estão divididos. E então, como fazer uma comunicação para a paz? Essa é uma tarefa das universidades, é uma tarefa das escolas, é uma tarefa da política, porque exemplo de cima a gente não tem. Por que que temos que estar usando, estar usando sempre essas malditas fake news, que criam mentiras, falseiam a realidade, e quase sempre estão na base dos discursos de ódio, que são pautadas à nossa política extremista. E, na maioria das vezes, os efeitos vêm, porque vão se criando abismos, a gente já não se conhece, já não se respeita. Então, é urgente uma comunicação para a paz. Eu penso que a rede imaculada de comunicação, todas as redes católicas, não podiam fazer o jogo do divisor. E tem gente fazendo o jogo do divisor. Na igreja católica. Dentro da igreja católica. Eu vou falar da minha casa, vou falar da minha família, vou lavar a roupa suja nossa, você faz da sua. Mas tem gente que não faz outra coisa, que não continuar o espírito de contenda, de rivalidade. Que tristeza. Que tristeza. E hoje é assim, é a seletividade, né? Se não for do meu grupo, da minha bolha, se não se vestir desse jeito, se não falar desse jeito, eu gosto, eu gosto de quebrar esquemas das cabeças das pessoas, porque essas bolhas ideológicas, elas vão na extremidade desse processo, vamos criar seita. Nós estamos criando seitas. Então, vocês até me perdoem, que eu me exaltei um pouco, né? Como acontece, é para falar de paz, e eu estou aí na luta, nessa forma, talvez, em tempestiva, é realmente para a gente perceber como que é necessário hoje. Como está no nosso coração, quando a gente olha para aquele menino, o desejo de paz. Vem ao mundo o príncipe da paz. Mas é interessante que a gente vive só fazendo a guerra. Aí a gente vai todo piedoso, lá no presépio, né? Todo piedoso. Que bonito. A gente posta nas redes sociais, assim, o pescocinho tortinho, né? Nossa, que piedoso. Fez o inferno na vida do outro, a vida inteira, o ano inteiro. Aí posta lá na rede social, o pescocinho torto. O que é isso? Hipocrisia. olhar para o presépio é se comprometer com a paz. Viver a espiritualidade do presépio não é uma questão só cultural, porque tem gente que monta o presépio, mas aquilo ali para ele é... Não tem religiosidade, tem um elemento cultural, porque ele não quer ser muçulmano, ele não quer... Mas não é amor a Cristo. Não é evangelho. É o evangelho que tem que nos tocar. E aqui se trata de um Deus despojado de toda e qualquer forma de violência. Que violência pode fazer um menino, um bebê, ali, nas mãos da humanidade, desprotegido, desarmado? Deus não veio a esse mundo com uma outra arma que não tenha sido o amor. Vamos nos converter, gente, ao visitar o presépio? Para que tanta luta para ser mais do que os outros? Para que tanta arrogância? Para que tanto salto alto para que tanto nariz empinado se a gente chega ali e o nosso Deus está completamente despojado. Completamente despojado. Vamos cuidar numa comunicação para pais? Vamos cuidar naquilo que a gente fala também, porque por vezes a guerra pode estar longe, mas Satanás é astuto. Por vezes, em nome da nossa briga pela nossa identidade, no fundo, nós não estamos querendo admitir que o que a gente gosta mesmo é de guerra, é de batalha, é de diminuir o outro, é de acabar com o outro. Que o Senhor não nos faça nos esconder em nome das nossas lutas pela verdade que nós sacrifiquemos, o amor e a caridade. Muito obrigado para você que acompanhou esse momento. Eu, de fato, nem me detive muito sobre o próprio texto, porque já tinha lido também, mas eu penso que aquilo que eu expressei aqui se desabafo, se me permitam, é a expressão também desse desejo que o Senhor que vem, o príncipe da paz, tem no seu coração para todos nós. Vamos reconstruir a comunicação e o diálogo, porque quem acredita na comunicação e no diálogo é um promotor da paz. Muito obrigado, vamos para o nosso intervalo e voltamos na sequência. Até daqui a pouco. Fizemos a promessa e já estamos de volta aqui, programa Respostas, segundo bloco. Tem uma coisa que a gente sempre fala aqui e a direção me lembrou no intervalo também que é importante lembrar. Por vezes você manda a sua pergunta e você vê, nossa, assiste um, dois programas e não aparece a resposta. Não aparece a resposta porque de fato nós temos uma ordem, uma fila, vamos assim dizer, de perguntas. E o que a gente fala sempre, olha, não desanime, a gente não joga a pergunta fora. Chega o momento que essa pergunta vai ser tratada. Nem sempre a gente consegue naquele programa que chega a pergunta responder. e eu aproveito o ensejo desse recado para falar também para vocês que nós temos o nosso WhatsApp que está à disposição de todos vocês que participam do programa Respostas. Lembrando que o nosso código de estado MS é 67, então nós temos o número 67 993470532, 993470532. Lembrando, recordando, o nosso CEP, digamos, o nosso código, desculpa, o nosso código é 67, aqui do Mato Grosso do Sul. Não esquece do Sul, hein? Pelo amor de Deus! Nada contra Mato Grosso, mas nós somos Mato Grosso do Sul. Tá bom, gente? Tá certo, pessoal? Dá risada, né? E vem cantor para cá também, esquece, fala Mato Grosso. Às vezes no Jornal Nacional, gente, saiu isso, né? Pensa que o povo arrepia por aqui, hein? Ah, está certo, virou uma grande brincadeira. Já virou até meme isso também, né? Muito bem, vamos para o trabalho. Ana Beatriz, muito obrigado pela sua participação, porque foi dela a pergunta que veio. A Beatriz, que é lá do Copa Trabalho, saudação a todo pessoal que trabalha muito. Dizem que o pessoal da Copa Trabalho trabalha muito, são muito trabalhadores, né? Que coisa boa, saudação carinhosa a todos vocês. Pergunta da Ana Beatriz. A Ana Beatriz pergunta o seguinte, por que a igreja promove procissões? Por que a igreja promove procissões? Ana Beatriz, os motivos são muitos. Eu vou me ater mais ao sentido teológico das procissões. tem uma coisa que eu gosto muito na igreja, aquele canto, eu gosto de canto de, eu falo assim, canto de véio, né? Canto dos idosos, aquela música, O Povo de Deus. O povo de Deus no deserto andava, mas a sua frente alguém caminhava. vejam, o sentido teológico, bíblico, teológico, das procissões já nascem no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. O povo de Deus peregrinava, as procissões para Jerusalém eram caminhos que todo o povo tinha que fazer, por exemplo, visitar Jerusalém pelo menos uma vez por ano. Beatriz, o próprio salmo, os salmos foram construídos para serem hinos cantados pelo povo que ia em procissão para Jerusalém. Lá no templo, a visita ao templo que era o lugar da morada de Deus, o lugar da arca da aliança. Então não falta para nós motivos bíblicos para falar que as procissões têm um sentido muito bíblico, teológico, já desde a primeira aliança. Mas veja, a procissão também, Beatriz, Ana Beatriz, nome bonito, Ana Beatriz, gostei do seu nome. Também tem um sentido, Ana Beatriz, existencial, porque as procissões são parábolas da vida. A vida é um caminho, a vida é uma peregrinação. Então essa visão das procissões tem base nessa concepção de que o povo de Deus caminha. não pode parar. Também a procissão nos mostra que o caminho se faz caminhando, mas que também nós temos uma meta. Para onde caminhamos? Ou também um outro aspecto, porque é muito... A procissão tem uma simbologia muito rica, né? Com quem caminhamos? Quem caminha ao nosso lado? Quem vai conosco? Então a procissão também tem uma ideia que a gente precisa superar aquela ideia de que o meu caminho para a salvação é só individual. É também pessoal, mas eu caminho como povo. Junto com o povo de Deus. É? Uma coisa não cancela a outra. Sou uma pessoa única, mas faço parte de um povo. Inclusive toda a teologia do batismo nos faz questão de lembrar que nós somos inseridos num corpo. Somos inseridos numa comunidade. E o bonito da procissão é isso. Eu não estou caminhando sozinho. Eu tenho irmãos, eu tenho irmãs ao meu lado. Tem uma outra dimensão na Beatriz que está presente aqui para nós também. A meta. Inclusive, é tão importante a procissão na igreja que nós temos algumas previstas dentro do âmbito litúrgico. A procissão de entrada. Sabe o que é bonito da procissão de entrada? Não é uma procissão só para acolher o padre e a equipe de liturgia. Não sei nem por que falam isso. Não. A procissão de entrada é a parábola da caminhada que todo o povo de Deus faz. Assim como o ministro e alguns membros da assembleia caminham para o altar, isso é símbolo daquela caminhada que toda a igreja, que todos nós fazemos para Deus, para seu amor, para sermos abraçados por esse mistério. E aí, então, nós podemos dizer que a procissão é esse caminhar um pouco mais cerimonioso, é também um caminhar público de um grupo de pessoas que visam exprimir um estado de alma todo particular e tem todo o seu sentido religioso. Nós não precisamos engessar muito essas cerimônias porque eu vejo que hoje nós estamos correndo um risco de um outro extremo que é um formalismo exagerado que parece que tem que deixar sempre espaço à simplicidade, à espontaneidade, mas tem esse aspecto ritual cujo respeito também é importante. Sem cair no ritualismo, a ritualidade é necessária, é preciso ritos. E essa procissão aparece no decorrer da história e normalmente costuma ter um caráter religioso, como eu fiz menção no início, o povo de Deus que peregrinava junto em direção ao templo de Jerusalém. E é interessante que essas procissões, como eu disse, Ana Beatriz, elas têm função litúrgica, a procissão utilizada em diversos cultos dentro das celebrações litúrgicas. E assim, dentro, as procissões entraram a fazer parte do culto tradicional, do culto cristão tradicional. E esse cerimonial que organiza um pouco essas procissões é por vezes tão bem organizado, tão exuberante, que quem vê de fora chama atenção e se mostra através dessa simbologia da procissão, um ideal religioso muito elevado, se surpreendem também por ver a piedade que os católicos têm por conta das procissões, eu vou dizer aqui uma bem solene que nós já conhecemos, a procissão de Corpus Christi, que eu diria, inclusive, que aqui na Arquidiocese de Campo Grande é praticamente uma das nossas procissões mais belas. Gente, é difícil eu ir numa procissão de Corpus Christi que eu não choro, sabe? aquele caminho, aí a gente lembra de quem já não está aqui, mas já foi para a meta, lembra da igreja que está a caminho, que não é uma igreja estagnada, parada, olha, do meu lado tem tantos irmãos cantando, sorrindo, que bonito, um sentido muito bonito das procissões dentro da simbologia da religiosidade católica, então são ritos importantes, claro que as procissões não são uma exclusividade do cristianismo. Gente do céu, a garganta secou. Não é uma exclusividade do cristianismo, existem diversos ritos de sociedades, de culturas, mas isso foi trazido de fato na Beatriz para dentro do cristianismo. Agora, temos que interpretar bem, ponderar o significado que podem haver esses gestos, as atitudes do corpo no culto divino, e aí a gente volta para as procissões, também dentro do âmbito litúdico, qual que é o significado, a importância, e então, primeira coisa, a piedade popular é muito baseada nas procissões, por quê? Porque a procissão é um rito externo, visível, então nós temos piedades e sinais sensíveis, a procissão é um sinal externo, sensível, eu vejo como demonstração de piedade, então a procissão tem esse aparato de sinal, de ser uma realidade que aponta para uma outra realidade muito mais profunda, mais espiritual, muito mais proporcionada a dignidade do homem, na sua demonstração de louvor, de adoração a Deus, então nós podemos dizer que esses sinais corpóreos, sensíveis, dentro da procissão do culto religioso, também ela é importante, né? Adorar o culto em espírito, em verdade, também exprime-se no corpo, na corporeidade, na dimensão externa do sinal visível, por quê? Porque o homem é um ser essencialmente composto de corpo e alma, por isso que Deus mesmo quis que a alma humana se una a Deus por meio da expressividade, da comunicação da dimensão corpórea, da matéria, o corpo é um órgão natural de aperfeiçoamento, né? E de santificação da alma, corpo e alma, duas realidades inseparáveis dentro da nossa antropologia cristã. Dito isso, a gente pode dizer que a alma humana, por sua natureza, ela tende a se elevar a Deus, não só mediante afetos interiores ou invisíveis, mas também mediante sinais externos emanados do corpo, da dimensão da corporeidade, né? Expressão dessa corporeidade. E esses sinais externos podem se exprimir pela palavra oral, também que exprime sentimentos internos, gestos, atitudes de corpo, manifestações de alma, né? Que vem da alma e que se explode, se transborda, né? Eu vou melhorar aqui o termo, que transborda na expressão visível do corpo, né? Então, essas expressões são importantes. Esses sinais insensíveis são importantes. Por isso que a procissão é uma expressão visível, externa, desta dimensão que aparece, né? Também nas nossas procissões. E vejam, a piedade popular e as procissões cristãs são expressão dessa modalidade sensível externa do curso, do, digamos assim, do culto cristão. São uma paraliturgia, mas ao mesmo tempo estão inseridas dentro das liturgias, essas procissões, né? Vale aqui, por isso que é importante, uma formação sobre o significado, as bases bíblico-teológicas, as atitudes da alma que exprimem, né? Veja que o homem se expressa, se exprime, o caminhar tem uma expressão simbólico-religiosa muito forte, né? Cheio de nobreza, a saída de um estado de vida para outro, a própria Páscoa é caminho, os discípulos de Emmaus caminhando, inclusive o Evangelho de Lucas é o Evangelho do caminho, né? Você pode ver que Jesus está sempre em movimento, vai para Jerusalém, sai de Jerusalém, volta para Jerusalém, todo esse movimento é a expressão de uma teologia, de uma simbologia, né? Que exprime a própria existência humana, a procissão religiosa é parábola da existência humana, do caminho de fé de cada um de nós, então, você percebe que a procissão é sinal também de vitória, de triunfo, porque quando a nossa vida se engessa, eu paro, eu fico parado no caminho. Quantas pessoas Jesus convidou, por exemplo, vem para o meio, o cego de Jericó, está ali, onde estava o cego de Jericó? A beira do caminho, não está na procissão, parou, é pobre, cego, está fora da vida, e aí Jesus vem, vem para o meio, vem para cá, vem para a procissão, então veja que o sentido da procissão, Ana Beatriz, ganha no versante bíblico-teológico, diversas nuances importantes para nós que exprimem a caminhada da própria vida, essas procissões que são expressão de uma piedade popular, expressões de um caminho, sinal, inclusive, de uma realidade muito, muito mais profunda, por isso que eu digo sempre, é linda essa canção, o povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava, e aí termina, já estamos terminando esse bloco com aquele refrão bonito, também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, então, é muito lindo, Ana Beatriz, o sentido da procissão na igreja, e é importante que nós retomemos, inclusive, o sentido cristocêntrico, também, das nossas procissões, porque o nosso caminho, Cristo é o caminho, então, uma vez que eu me coloco a caminho, eu também estou em direção à casa do Pai, assim como nos orienta o próprio Cristo na meta final da nossa peregrinação neste mundo, da nossa salvação. Muito obrigado pela sua pergunta e nós vamos para o intervalo e voltamos na sequência, até daqui a pouco. muito bem, estamos de volta, como o tempo passa rápido aqui no programa Resposta, só para voltar um pouquinho na pergunta da Ana Beatriz, Ana Beatriz, também tem uma outra coisa que o padre esqueceu um pouco de falar para você, as procissões, por exemplo, tem sentido também penitencial dentro do cristianismo, tanto que você vai ver na liturgia, quando tem uma procissão prevista, se omite o ato penitencial, interessante, não é? Quando se tem uma procissão prevista dentro do rito, por exemplo, procissão de Ramos, no dia da missa de Ramos, você vai falar, poxa, o padre esqueceu hoje o ato penitencial, não, o padre não esqueceu o ato penitencial, ele foi substituído pela procissão, então também tem essa dimensão que eu havia esquecido na fala da pergunta, gente, para você que chegou agora, Ana Beatriz tinha perguntado qual que é o sentido das procissões para os católicos, tá? Foi um pouco nesse sentido aí que eu, que a gente trabalhou na questão anterior, no bloco anterior. E agora nós vamos para uma pergunta da Maria Luisa, da Mata do Jacinto, praticamente Mata do Jacinto está ali, numa região próxima de onde eu moro, ali perto da Universidade Católica Dom Bosco, na outra parte ali, né? Maria Luisa, muito obrigada, muito obrigado pela sua pergunta, e a pergunta da Maria Luisa é essa, por que o Papa também é chefe de Estado? Eu sei que muita gente pode se escandalizar um pouco, e não conseguiu entender ainda por que o Papa mantém as prerrogativas de chefe de Estado. De fato, você percebe que toda vez que o Papa é recebido em uma nação, ele não é recebido somente como um líder religioso, só na dimensão apostólica específica da missão do sucessor de Pedro, mas também recebe honras de Estado. Recebe honras de Estado, acolhida, é uma acolhida de Estado, exatamente, por questões que nós vamos falar aqui, históricas, questões políticas, questões que, em certo sentido, nos levam hoje a refletir sobre a missão do Papa, e com certeza pedem de nós uma interpretação ou uma resposta que seja capaz de dar sentido a essa missão também de chefe de Estado. Primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês, em 1870, nós temos uma fase do último Estado do Pontifício. O Vaticano era um Estado que praticamente tomava, vamos dizer assim, territorialmente, tomava toda o que nós chamamos hoje de Centro-Itália. O Papa, de fato, por muito tempo, foi um líder político. Eu estou falando de séculos. Eu não estou entrando aqui na questão, gente, ah, está certo, está errado, por favor, calma, porque a gente tem que chegar na resposta da Maria Luísa. Mas existem questões históricas que eu vou chamar aqui de questões contingenciais. Tá bom? Questões contingenciais. Chegou o momento da história ali, em 1870, o Papa, ele não é só um líder religioso, ele é um chefe de Estado. Por muito tempo, um rei, se quisesse ter autoridade reconhecida, tinha que vir ali para o Papa da benção. Tá bom? Não estou falando aqui que está certo ou que está errado. O Papa era uma espécie de imperador da Europa. Podemos falar disso? Não, ele não se atribuiu a esse título, tá? Mas eu estou dizendo que na prática era. Tanto que todo o conflito que começou e desencadeia em 1870, nós estamos ali, as portas de Roma estão os piemonteses que não querem mais saber do domínio do Estado Pontifício, querem o fim do Estado Pontifício. O Pio IX, que é o Papa da época, ele viu-se numa situação muito complicada. A gente sabe que o Conselho Vaticano I terminou às pressas, porque Garibaldi, com o exército, estava lá fora. Na verdade, vamos falar assim, com franqueza, num primeiro momento o Papa se refugiou no Vaticano. Ele se escondeu, porque a situação estava muito complicada para a Igreja. Porque há reações de Estados, reações de príncipes, já temos, já temos muita gente querendo bater duro na Igreja. Nós já estamos ali no final da contra-reforma, vários países declaradamente protestantes. Então o poderio da Igreja foi se esfacelando. Chegou esse momento tenso, que culminou com um tratado que foi resolvido com a assinatura do famoso Tratado de Latrão em 1929. O que aconteceu? Quase todos os prédios que hoje o governo italiano usam eram da Igreja. Praticamente todos os prédios, os grandes prédios que os grandes ministros, o presidente, que é um cargo mais de honra na Itália, eram prédios que utilizavam o Papa. Eram da Igreja. Então o que restituiu a Igreja? Um pequeno território soberano que nós chamamos hoje o menor estado do mundo. Gente, é um bairro de Roma, cercado por um muro. Eu morei lá diretamente foi quatro anos. É um bairro de Roma. Vamos dizer assim, dentro de uma certa própria compreensão. De fato, o Vaticano é uma porção de terra de dimensões hoje pequeníssimas. É um estado que tem um poder político, moral, mas sobretudo, né? Mas nós estamos falando, gente, praticamente de um bairro de Roma. É pequeníssimo, ele é pequeno, né? Agora ele tem status por causa do Tratado de Latrão de 1900, chamado Tratado Lateranense, tem um reconhecimento de estado dentro do estado italiano. Então, o Papa, dentro do Vaticano, esse estado, ele tem uma soberania. É um país reconhecido como tal, as prerrogativas como tal, então ele tem um exército, todos os grandes quesitos necessários para reconhecimento de um estado. Então, o Vaticano tem uma soberania que garante hoje, é o que nós chamamos dentro da terminologia católica, ao sucessor de Pedro, o bispo de Roma, uma independência necessária, vamos assim dizer, para o exercício do seu ministério de pastor supremo de todos os católicos do planeta. Claro, vocês vão olhar desde, eu vou falar que desde Paulo VI, estamos passando por um processo onde a igreja está se despojando do clima de corte, porque o Papa era um príncipe, é um rei, um. Então, você percebe que o Papa Francisco, por exemplo, faz questão de usar, de dizer que a finalidade principal da igreja é evangelizar. E você percebe que quando o Papa fala assim, olha, eu estou indo numa visita apostólica, eu não estou indo como, mas a gente sabe, que nós não podemos afirmar que o Vaticano se localiza na Itália, porque ele é um estado soberano, o Vaticano então está na Europa e existem porções do estado Vaticano dentro da cidade de Roma que a gente fala, que é o Vaticano fora daquele pequeno espaço interno de Roma, do Vaticano. Então, eu sei que é importante a gente dizer que a liberdade que a igreja tem hoje para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, e a igreja vai reinterpretando e vai colocando nesse processo de despojamento pós-concílio, vai colocando todas as forças da igreja, não no sentido político mundano, mas colocando todas essas forças a serviço da missão pastoral da igreja e também é a missão fundamental do apóstolo Pedro e dos seus sucessores. Então, é uma missão eminentemente apostólica e os papas têm se preocupado em deixar claro que a função deles não é uma função política, mas uma função pastoral. Mas é claro que essas prerrogativas de soberania de Estado, de status, é um reconhecimento e uma dignidade estatal que, de certa forma, ainda serve para o trabalho da igreja no mundo. E nós bem sabemos que o país Vaticano hoje tem um, gente, ele tem uma gama extraordinária de relações pontifícias, de relações diplomáticas, com vários países do mundo, não todos católicos e nem todos os países que a igreja, o Estado Vaticano mantém hoje a relações diplomáticas. diplomáticas. Então, gente, vou falar bem a verdade para vocês. Por mais que nós questionemos, mas as relações diplomáticas que o Vaticano estabelece já resolveu questões muito sérias, inclusive, já tem dados, estudos, que, por exemplo, guerras que estavam para ser, para estourar, para desencadear na África, a diplomacia vaticana trabalha de maneira extraordinária pela paz no mundo. Talvez alguém vai dizer, mas a igreja precisa disso? O que Cristo diria? São perguntas, tá? Por favor, ninguém precisa ser crucificado porque faz esse tipo de pergunta, mas nós não podemos ignorar que hoje, hoje, o fato do Papa ser um chefe de Estado concretamente serve, digamos, a esse trabalho de diplomacia, de paz, e a gente sabe que o Papa tem um poder moral muito grande, né? É tirando essa panelinha barulhenta nas redes sociais que odeiam o Papa, é esse povo que grita, né? Tem muito dinheiro, esse povo tem cada vez mais, eles estão sendo ajudados também por grupos ultraconservadores, então eu falo ultra aqui por respeito aos conservadores, porque conservador de verdade não destrata o Papa, sabe do seu lugar no cristianismo, né? Os verdadeiros conservadores, né? Então, é um poder que parece estranho, inclusive há muitos católicos, vamos dizer de verdade, assim, né? Continuar na verdade o diálogo, mas nós precisamos entender também dentro dessa missão pastoral, né? do Papa nessa dimensão de trabalho, então essa função de chefe de Estado pelo menos não atrapalha, em certos versos, em certos versos a gente percebe que o Papa não se utiliza disso para privilégio próprio da Igreja, mas para estabelecer no mundo um campo onde a Igreja possa ter liberdade, né? Não de mandar nos Estados, mas de contribuir com a paz, com a defesa da dignidade humana e são tantas as questões onde a voz da Igreja hoje é escutada, né? A voz do Papa é uma autoridade moral no mundo de hoje, né? E a gente escuta muitos chefes de Estado falando desta importância, inclusive de Estados onde o Cristianismo não é uma religião majoritária, muito pelo contrário, então, nós bem sabemos que a voz do Papa hoje, né? Ela é uma voz profética, é uma voz importante, né? Então, o fato do Papa ser um chefe de Estado, mesmo que diminuto, salvaguarda, nesse sentido, o direito da Igreja hoje de proclamar em alto e bom som a mensagem de Jesus Cristo para o homem e para a mulher contemporâneos de hoje, né? Sem temer, nesse caso, qualquer tipo de represálias ou de perseguições. Então, sabemos que isso não cabe na compreensão de algumas pessoas, mas sabemos que essas prerrogativas, elas são necessárias, elas têm sido utilizadas, não para a busca de privilégios, de poder da Igreja, mas a serviço da sua missão eminentemente, evangelizadora e pastora. Muito obrigado, Maria Luísa, pela sua pergunta, obrigado mesmo, espero que você tenha encontrado aí um pouco de luz nessa questão que você trouxe, se permaneceram algumas dúvidas, manda de volta para a gente, tá? Manda de volta, não tem problema não, beleza? Muito obrigado pela participação da Maria Luísa e de você que está aí com a gente, um abraço enorme, porque a gente chegou no final do nosso programa, Respostas de hoje, e eu quero deixar aqui, além do abraço, a súplica pela bênção de Deus que nós queremos pedir, como sempre fazemos aqui, por intercessão de Maria Imaculada, essa mulher que teve esse privilégio de não ser tocada pelo mal e se tornou a arca, né? Do divino, filho de Deus, que no seio desta mulher veio a este mundo. Então, quero pedir por intercessão dela, de Maria Imaculada, que com seu sim trouxe o Salvador da humanidade, que desça sobre todos a bênção de Deus. Então, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, sempre no meio de nós, que pela intercessão de Maria Imaculada desça sobre você, também sobre seus medos e angústias, seus sofrimentos, a bênção e a consolação de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, fiquem com Deus, uma semana abençoada, que Deus nos permita um reencontro. Salve, Maria Imaculada. Senhor, meu coração é para Ti, Senhor, meu coração é para Ti, Senhor.